Olá, quinto ano, tudo bem? Bom dia, tá bom? Sejam muito bem-vindos na nossa aula de hoje, aula de terça-feira, dia 16 de junho, ok? Preparei uma aula super bacana, super divertida. Vamos trabalhar hoje, vamos recordar o nosso assunto de figuras geométricas, polígonos. Vamos relembrar os sólidos geométricos também, ok? E já de princípio, né, eu quero que você abra aí no seu livro, você pega, né, quer dizer... Perdão, o seu livro Aprender Mais, tá? Calma aí, dá uma respirada aqui. Pega o seu livro Aprender Mais e vamos abrir na página 363, ok? Vamos lá, deixa eu abrir aqui também o meu, 363, aí. Aonde fala sobre o assunto polígonos, ok? Essa partezinha aqui, ó, que fala sobre polígonos, as figuras geométricas, ok? Aqui nós temos várias figuras geométricas, ou seja, vários polígonos. Temos triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, decágono, octógono. Tudo isso representa figuras geométricas, ou seja, polígonos. Que é de acordo com a quantidade de lados que você possui, que vai designar o seu nome, ok? Ou seja, a sua característica. Vamos rever aqui também, vamos lembrar, ó. Vamos falar sobre lados e vértices, ok? Lembrando que lado é cada lado dessa figura, ok? E que vértice é o ponto aqui, ó, de encontro com a outra reta, aonde eu vou formar essa figura, ok? Isso é vértice e lado são os lados total dessa figura, ok? Vamos agora também relembrar na página 365, que é essa daqui, ó, tá vendo? 365, vamos relembrar triângulos, né? Triângulos e suas classificações, que existem três tipos de triângulo. Primeiro, um triângulo equilátero, ok? Que os três lados têm as medidas iguais, que o triângulo isósceles, dois lados têm a mesma medida. E o triângulo escaleno, os três lados são totalmente medidas diferentes, ok? Então, classificando em equilátero, isósceles e escaleno. E aí embaixo também temos os triângulos classificados de acordo com os seus ângulos, ok? Um triângulo retângulo, que ele é um ângulo que mede 90 graus, tá? É esse ângulozinho aqui, ó, é essa partezinha aqui, ó, como se fosse um L, ok? E um triângulo acutângulo, essas medidas aqui, ó, vai dar um ângulo menor que 90. E um ângulo obtusângulo, ele é um ângulo que vai dar um triângulo com um ângulo que vai dar maior que 90. Ou seja, eu costumo dizer que um triângulo obtusângulo, né, que é um ângulo obtuso, ele é um ângulo mais aberto. Ele é assim, né, com a boca meio para fora, assim, né? Como se fosse uma boca de um jacaré, um pé de palhaço, assim, de lado, assim, ó. Então, é um obtusângulo, ok? E vamos rever também, vamos agora na página 386, vamos lá. Vamos falar sobre aqui, ó, tá no quadro. Sólidos geométricos, ok? O que eles são, né, o que eles representam, a sua característica e o que eles podem lembrar a gente, né? O que nós podemos fazer é essa relação, né? Vamos fazer essa, vamos dizer assim, essa correlação. Por exemplo, um cubo. Isso aqui é em formato de um cubo. Um cubo vai nos lembrar o quê? Uma caixinha, bem quadradinha, bonitinha, né? Um dadozinho que você joga, né, que você brinca, relembra um cubo. Temos um paralelepípedo e também temos um retângulo. Se eu tampar essas partes, nós temos um retângulo aqui embaixo. Confere? E ele vai nos lembrar, vai nos levar também aqui, ou lembrar. Uma caixa retangular, né, também vai lembrar. Um pedaço de um tijolo, dependendo do tijolo, também vai nos lembrar como se fosse um paralelepípedo, ok? A pirâmide vai nos levar mesmo, vai nos fazer uma relação de uma pirâmide. A pirâmide, né, do deserto lá que existe. Então, formato de uma pirâmide, uma casinha, né? Tem um prisma, também, que dependendo da casinha, de um telhado, né, tem o formato como se fosse um prisma, ok? Temos uma esfera, né, que é uma forma circular e vai nos levar o quê? A representação de uma bola, de qualquer coisa que seja circular. Temos um cone, né, que nós vamos fazer a relação, um cone mesmo, né? Igual aqueles cones que você vê nas estradas, né, que, na questão de trânsito, não? Parece um cone, e o nome é cone. Temos também, por exemplo, o chapéuzinho, que você usa de aniversário, né? Tem a aparência de um cone. E temos um cilindro, que podemos fazer uma relação, o quê? Uma lata de leite, uma lata de refrigerante, né? Temos lata de óleo, só que hoje não tem mais lata de óleo. Antigamente, né, bem lá atrás, você nem era nascido ainda, você nem lembra disso, você nem aqui existia, né? Tava sendo pensado ainda. Vendia esse óleo em formato de lata, né? Não era de plástico, igual a gente vê hoje. Então, era uma lata mesmo, uma latinhazinha bonitinha. Igualzinha essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa forma até mesmo arredondada na boca. Então, representa como se fosse uma lata também. Dentro desse assunto de hoje, a gente vai recordar esse aqui, ó. A gente vai recordar face, dá pra ver? Aresta, e vamos recordar vértice, tá? Que é o nosso exercício hoje. Lembrando, a face é os lados que a figura, né, possui. São os seus lados, ok? Então, a gente pode dizer que, ó, tem uma, duas, três, quatro lados, ok? Temos a vértice. A vértice é o quê, ó? É esse pontinho aqui, com esse pontinho, com esse pontinho, esse e mais esse. Então, eu vou ter um, dois, três, quatro vértices. É o pontinho que vai ligar a reta na outra pra formar essa figura. E a aresta, quantas linhas eu tenho nessa figura, ok? Quantas linhas eu tenho pra formar essa figura, se chama aresta, ok? Agora, você vai voltar o seu livro, tá? Você vai lá pra página 363. Vamos lá. 363. 364, porque é a outra explicação. Então, você vai abrir nessa aqui, ó. Tá bom? Essa paginazinha aqui, ó. Vamos lá. Número 1. Eu quero que você classifique esses polígonos, ok? Que você dê um nome pra eles, ou seja, os seus nomes, né? Classifique de acordo com os seus nomes e pinte essa região interna dele. A número 2, eu quero que você conte quantos lados tem esse triângulo aí e quantas vértices, ok? A número 3, a mesma coisa. Eu quero que você conte os lados e classifique o nome desses polígonos, ok? Número 4. Eu quero que você crie um polígono, né? Que você desenhe um polígono. Agora, a página 363, ok? Na 363 é o seguinte. Eu tenho um desenho de uma casa e essa casa está toda numerada. Cada figura tem um numerozinho. E eu quero que você escreva na frente qual é o nome dessa figura, ou seja, desse polígono, ok? Qual é o nome do número 1, do número 2, 3, 4, 5, 6, ok? A 367 são triângulos. Você vai classificar os triângulos em equilátero, escaleno e isósceles. E embaixo você vai dizer se ele é retângulo, acutângulo ou obtusângulo, ok? E a número 4 é a mesma coisa que a número 5. Eu tenho um quadrado. Desculpa, a mesma coisa que a número 1. Eu tenho um quadrado com várias figuras também aí dentro, ok? Eu quero que você escreva na frente de cada número qual é o nome de cada figura representada aí dentro. Agora, você vai lá para a página 388. Observe os desenhos. Lembra que a gente fez a relação de cubo com o que ele representa? A mesma coisa agora aí. Tem as imagens de uma caixa, de um funil, de uma lata. Elas se parecem com qual desses sólidos geométricos, ok? A número 2 é a mesma coisa. Eu tenho as imagens e o nome com qual está relacionado. Você vai ligar. Aí, nós temos cá embaixo. Já vamos agora para a página 390, ok? Eu tenho um dado e uma caixa de fósforo. Com o que eles se parecem? Com qual os nomes dos sólidos aqui? E a 2. Pinte os prismas abaixo. O que é prisma aí? Você vai pintar somente os prismas, ok? Número 3 agora. Número 3. Eu quero que você classifique nessas imagens aí. Quantas faces, quantas vértices e quantas arestas tem essas pirâmides aí, ok? Lembrando que a vértice, né? É cada pontinho dessa figura que se encontra. Lado é contra os lados essa figura possui. E aresta é cada linha que deu forma a essa figura, ok? Número 4. Eu tenho pirâmide, prisma, paralelepípedo e cubo. Qual das imagens elas se parecem? Pode fazer essa relação. Aí você vai ligar a essas imagens, ok? O nome a essas imagens, tá bom? Agora, a gente vai lá pra página 227 e 228. Ok? Vamos lá. 227 e 228. A 227 é só daqui, ó. É só uma recordação, tá? Falando sobre dinheiro. Aqui nós vamos fazer essa daqui, ó. 227, ok? Vamos recordar dinheiro. Números com vírgula. Tendo um primeiro contato de continhas com vírgula, tá? Pra gente começar a trabalhar isso pro bimete que vem, que vai ser uma coisa mais intensa. Então, vamos lá. O número 1. Eu quero que você escreva por extenso como é que se fala esses valores, ok? O número 2. Eu quero que você já faça o contrário. Está inscrito, né? Já foi escrito, tá? Por extenso. Agora você vai colocar o número na frente. Porém, não esquece de colocar, ó, o R cifrão, tá? E o dinheiro aqui na frente. Número 3. Você vai efetuar essas operações no seu caderno, ok? Vai copiar lá, bonitinho. Vai armar um embaixo do outro. Número embaixo de número. Vírgula embaixo de vírgula, tá? E vai executar a sua conta normal. Como se não existisse essa vírgula aí na sua vírgula, tá? Depois, no final, põe a vírgula lá no resultado, ok? E depois que terminar tudo, passa o resultado aqui para o livro, ok? E o número 4 é um probleminha. Simples, fácil, rápido e prático. Eu tenho uma pergunta. Tenho cadernos iguais? Aliás, desculpa, tenho não. 10 cadernos iguais custam 30 reais. Se 10 cadernos custam 30, quanto que custa cada caderno? Ou seja, quanto que sai cada caderno? Só fazer uma continha aí, rapidinho. Letra B. Quanto custam 8 cadernos? Quanto que vai custar 8, se cada um vale 3? Eita, já falei a resposta aqui, gente. Sem querer. Então, vamos lá, voltando. Se tenho 14 reais, quantos cadernos poderei comprar? Se cada caderno custa tanto, lá de acordo com a letra A, se eu tenho só 14, quanto que eu vou poder comprar? Dependendo do valor que custa o seu caderno. Você tem que responder a letra A para poder responder a letra C. Ok? Beleza? Faz bem bonitinho. Tira a foto que eu te mando. Manda lá para o portal que eu corrijo. E mando de volta para você. Tá? E outra coisa só para lembrar. A apostila nova já está na escola. Tá? Então, eu preciso que vocês vão lá, né? Buscar. Porque a partir de amanhã eu já vou trabalhar na apostila. Vai ter todas as revisões de ciência, história, geografia. E tem muita revisão. A partir de amanhã eu acredito que não é livro. Vai ser só folha. Porque eu fiz várias revisões para exercitarmos os assuntos de português, ciência, história, geografia para a nossa avaliação. Ok? Então, eu preciso que vocês vá lá na escola, tá? E busquem a apostila nova. E principalmente, lembrando também, deixem lá essa apostila que está aí com vocês. Essa apostila velha. Tá? Que eu vou corrigir e vou devolver para vocês. Tá bom? Beijo para todos vocês. Até amanhã na nossa próxima aula. Espero você lá. E estou sentindo falta de algumas crianças na nossa aula online, tá? Na nossa aula ao vivo. Compareçam lá. Tá bom? Dá uma chegadinha lá. Está sendo muito bacana. Muito divertido. A gente está conversando bastante. A gente está trocando muita ideia. Está sendo bem, bem assim... Um aprendizado bem gostoso. Está tirando muitas dúvidas. Conversando bastante. Então, dá uma passadinha lá. Faz um esforçozinho. Chega até lá com a gente. Nove horas. Todo dia, de segunda a sexta. Às nove horas da manhã. Tá bom? Então, a tia Amanda está lá. Com acesso aberto. Esperando por você. Tá bom? Beijo, beijo, beijo para vocês.